Esses cortes são meio tristes, na verdade. A música nem acaba. E corta a cena. Tá, tem alguma coisa pra gente fazer por aqui? Não, né? Só seguir ele agora. Oh, caramba, pra cá. Ah, sim. A gente já viu mamute, né, congelado. Mas eu quero ver um mamute vivo. Será que existe mamute vivo aqui nesse jogo? Ficar feliz, hein? Não. Calma aí, ô. Ué. Daqui que eu vim? Reto? Ou foi da direita? Eu já tô perdido já. Esse mapa tá confuso. Tá. Então foi a gente não veio aqui. Mano, que lugar é esse? No meio do gelo tem um monte de vegetação. Hans, espera. Estamos lá. Siberia. E... Os mamutes? Provavelmente, atrás das verdes de arroz. Vamos lá. Isso não é uma coisa fácil, mas nós vamos lidar, Kate. Fique paciente. Claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Encontre esta porta. É apenas uma porta, depois de tudo. Só temos que encontrar a chave para o mecanismo. A Yuki dormiu por... A Yuki dormiu por... Né? O que esse desenho tem a ver, mano? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima, né? Acho que não. Tá, não dá para interagir com nada. É, vamos lá. Detonado. Não travei, mas eu também não vou ficar perdendo muito tempo, né? Nossa, a gente está bem no começo ainda só. Tem um caminho para a direita mesmo. Tá, então é para lá que a gente vai... Que a gente vai. Eu nem vi que tinha o caminho para a direita. Agora a gente vai encontrar aquele cara que a gente viu... Na cutscene. Ele não parece bem, não. É um zumbi não, né? É um corpo só. Meu Deus. Medalhão. Medalhão Yoko. A cabeça do cara caiu, velho. Que bizarra essa cena. O Bá bizarra é o cara ter morrido em pé, né? Tipo, como é que pode? Tá, vamos lá. O medalhão a gente acorda do bicho aqui. A gente precisa do bicho. Não tem como não usar ele. A gente precisa dele. Ué? O olhar. Os símbolos. Mano, ele não acorda, esse bicho. Nada a ser feito. Os Yuki são demais de dormir. Mano, aonde que tem um baú aqui? É mais pra esquerda aqui, será? Aqui... Meu Deus, é um baú na minha frente. Baú na minha frente só eu não vi. Placas. Aham. E onde que a gente usa isso? Placa de pedra, ó. Tem esses mesmos símbolos do medalhão. A gente tem que meio que... Entre aspas, traduzir, talvez? Ó, tem tipo um J... Um D... E um Y... Cadê? Ah, o J... Acho que esse daqui é o D... E o Y... Cadê o Y? Ué? Enfim... O que que a gente faz com essas coisas agora? Não... Não... Tem... Mas... Não... Eu nem... Eu nem... Eu nem... Pra mim era... Ai, aquele... Eu... E mais pedra. Eu nem... Eu nem vi esse negócio aqui. Tem uma imagem... Eu nem sei onde que é. Você sabe como trabalhar o mecanismo de gate, Kate? Bem, é um mecanismo de Yoko. Eu espero que isso funcione. Ah, o bicho sabe... Ele pulou. Caraca, ele deu um pulo, hein? Tá, o Yoko tá me seguindo. Aí segue reto e vamos abrir esse portão. E aí do portão a gente vai pro... Pro... Pro caminho... Não sei o que vai acontecer, na verdade. Eu não sei, não tenho ideia. Aí. Ele já sabe, já. Assim, se for pensar, precisava mesmo do Yoko pra isso. Era só girar esse negócio. Não precisa de um bicho pra ele ficar girando. Não precisa nem ficar mais girando pra poder passar. Olha lá. Aí ele não precisa nem ficar mais... Girando pra poder passar. Agora ele cansou. ... Não pode. Vamos seguir. O Yoki vai ficar aí descansando na roda. Tá, a gente vai ter... Aqui, tem mais um. Agora a gente vai ter que colocar todos esses negócios aqui e acho que tem que ser exatamente igual a esse medalhão. Então, deixa eu ver. Será que tá na mesma posição? Não, é diferente. Deixa eu ver. Esse aqui. Dois Cs. E esse outro aqui. Mano, dois Cs. Não sei se isso vai me ajudar não, na verdade. É o vermelho que a gente tem que olhar? É o vermelho que a gente tem que olhar, não é? Ou é os de... Aqui. Ó, esse daqui é um deles. Esse símbolo. E o outro. Mano, pior que tem aqui, ó. A corda tá bem em cima, não dá pra ver. Esse, depois tem o anzol. É qual lado que eu preciso olhar? Pro lado direito? Direito. Esquerdo, né? Dá pra se dizer. Lado direito dele. Esquerdo, caramba. Que é esse daqui. A gente tem uma pedra parecida com isso? Mano, eu tô achando que... Ah lá. Eles vão encaixar no lugar certo. Não tem lugar errado. Quer dizer, tem lugar errado, mas eles têm o lugar certo pra encaixar. Ó, a gente nem pode... Não, pode tirar sim. Bom, esse... Aquele ali parece que é aqui mesmo, né? Não. Certo. Aqui, aqui, aqui. Não tem outro lugar. Aqui eu acho que é esse aqui também. Não tem outro lugar, não. Aqui não encaixa, aqui não encaixa. Aqui também é aqui. Tá meio faltando uns pedaços, mas acho que é ali também. Aí daqui é aqui. E... Esse é aqui. E esse... É aqui. Vamos ver se é isso mesmo. Então, tão linda, não é? Sim. Sibéria. Você tem que ver os amigos lá? Sim, Kate. Jogue a música que eles chamam. O que? Você vai chamá-los? Sim, com flutas, como os antigos eucos. Você sabe como eles funcionam? Não. Deixe-me tentar. É tão especial. É sua Ana. Sim. Obrigado. E caramba, o que que isso que significa? Não entendi. A chave. Beleza. Meu Deus do céu, o que que é isso? Alguma coisa falta pra gente fazer ainda, que a gente não pegou. Ó. Ó. Aqui... É esse negócio, né? A gente já ativou o negócio e já deu o que a gente precisava. Mano. O que que falta? Ó. Esse... E aí o vermelho é esse daqui, que é um seis ao contrário com... Que eu acho que é esse aqui mesmo. Nossa, mano. Eu nunca ia perceber. Olha que coisa... Que diferente esses símbolos vem. Aí agora... Que eu não tenho ideia. Em segundo lugar... Não sei... Algum barulho tem que fazer aqui. Que eu não tenho ideia, não sei. Como é que o jogo... Né? Fala com o Hans. Eu quero tentar descobrir aqui sozinho, mas às vezes... O jogo não deixa. Só... Só em um planetário! A escada... Seleza. Eu quero descobrir um planeta. Abre. 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 Itsi. Eu apurar! Agora vai. Abre. Agora vai. do mecanismo. O próximo Mammoth? Finalmente. Verdade, eu respirei tanto pra esse momento. Han! Mano, é bizarro como o Mamute é gigante assim, né? É tipo... Maior que elefante Muito maior que elefante Obrigado Agora acabou E a gente vai ficar? Não vai junto não? Ok, a gente vai Já tá aí mesmo E ok, acabou Agora daqui realmente deu um fim, né? Tipo, do primeiro jogo pro segundo O final do primeiro, no caso Falava, né? Tipo de... É... Você quer jogar o dois já? Beio que ele já... Obviamente já deixava aberto Que tinha o segundo já Beio que eles dividiram um jogo em dois, né? Aí parece que então Terceiro jogo Não sei se vai ser continuação direta Ou coisa do tipo, né? Tem... Eu tô com o jogo aí Mas eu não vou testar agora Nem tem ele nem baixado, na verdade Mas ok, terminamos Mano Eu não ia conseguir fazer isso daqui Sem o detonado, não Aquele... Esse final aí Como é que eu ia fazer, velho? Lindo, sim Conseguimos ajudar o Hans a... A... Qual é que é? Conquistar A memória, né? O sonho dele Dos mamutes e tudo mais Ele quase morreu umas três vezes no caminho Mas... Conseguiu É, então Mano O negócio ali falando Você precisava... Você lembra do... Dos... Dos caras montados em mamutes Sei lá o que É o... Que cara é montado em mamutes, velho? Quando que isso... Quando que isso teve, né? Que eu não lembro Quando eu for editar Eu provavelmente vou lembrar, né? Eu acho Ó, as dublagem Italiano Espanhol E português, né? Cadê? Ó, já pensou se tivesse dublagem em português? Eu não sabia E aí a gente jogou tudo Ia ser triste, hein? Não, aparentemente não Não tem dublagem em português, não Ó, moda da hora essa casa Eu achei moda legal esse design Só seria bom se fossem dois andares, né? Aparentemente era um andar Só com um pé direito gigante Alto pra caramba É isso, então Acabou Cinema O que que tem no cinema? Todas as cutscenes, né? Os mamutes rumando para Descongelando a Tá tudo cortado As frases Bom Então é isso Terminamos aqui Siberia 2 Né? Agora Esperar Até a gente jogar aí o terceiro E vamos ver O que 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 nos espera, né? No próximo jogo Tem Tem três jogos E E depois tem um outro, né? Que não é Numerado, mas Também a Siberia Que lançou mais recentemente, né? Mas é isso Vamos parar por hoje Tchau 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 Tchau